Onda, onda, olha a onda O navegar, cumprindo seu resumo e capitão Capitão, chão, capitão, santo, pra galera Essa aventura, aventura, emoção Olha a onda Onda, onda, 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 olha a onda A timo, olha a batimangaba, se acutiva e avalava A timo, olha a batimangaba, se acutiva e avalava Olha o seu rostinho Olha a barriguinha Molha o seu pezinho Molha o seu do campinho, deixa que eu te chugar Molha o seu rostinho Molha a barriguinha Molha o seu pezinho Molha o seu do campinho, deixa que eu te chugar Balança pra cá, balança pra lá Se mudiu, tem meu, deixa se parar Balança pra cá, balança pra lá Se mudiu, tem meu, deixa se parar Tomando O barulho do senhor Onda, onda, olha a onda 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 Com pingas olhos do meu capitão Capitão Chocapé dançando com a galera Nessa aventura que é pura emoção Olha a onda! Onda, onda, olha a onda 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 Vai te molhar, vai te manhar, vai se a curtir vai avalar Vai te molhar, vai te manhar, vai se a curtir vai avalar Balança pra cá, balança pra lá Você podia ter meu, deixa-se parar Balança pra cá, balança pra lá Você podia ter meu, deixa-se parar Toma, tô O barulho, meu senhor Onda, onda, olha a onda 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 Bravo! Bravo! Obrigada.